A máscara do outro lado, pai, do outro lado Bom dia, meus irmãos Hoje, 11 de julho de 2022 O pai tá aqui em casa Com a socorro Quer mandar uma mensagem pra todos os filhos aí Fica lá, pai, como é que tá as coisas aí O que o senhor conta de novo? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa do Luiz, da Alessandra Alessandra Eu não sei o que diz Alessandra E estamos gostando É muito bom eles, muito legal E o que o senhor quer dizer pro seu filho aí O que eu quero dizer pra vocês é que Eu estou bem, graças a Deus, estamos bem A Diana tá bem, a gente tá bem Pronto, tá aqui a Diana aqui Forte, firme, bonitona, cada dia mais bonita É, o problema de coração Pronto Mas tô cuidando Essa gatona ali Olha aqui o bicho feio O malão Olha aqui o careca Aqui o careca E aqui Aí, ó Quem tá aí Ah Pronto Mas aí um abraço Um cheiro aí do seu filho aí, pai Que tão longe Tudo bem Saudade de vocês Os que tão alzei Que poderão passeio aqui Um queijinho pra comer Com a torradinha E um abraço pra todos E diga a eles que você quer Que todo mundo esteja aqui No próximo mês de fevereiro Ah, eu já disse Eu já falei Já botei no olho no WhatsApp Mas vou dizer Se vocês puderem Se for possível No dia 3 ou dia 4 Vocês vêm aqui Pra participar Fevereiro de 2023 Todo mundo aqui A família Eu vou participar Da minha comemoração Do meu 90 anos É Que eu não sei se tem 90 anos Porque eu sinto Que tem 20 Pronto, aí O pai tá lembrando aqui Todo mundo Que no próximo ano Quer ver Todos os filhos juntos Né Próximo ou seu Não é comemoração De aniversário não É confraternização Da família É lógico que ele tá fazendo 90 anos Quer ver todo mundo Então Vera Leda Neuza Todo mundo Meire Todo mundo que tá longe aí Hilário Lidiana Todo mundo Aqui no próximo Fevereiro No comecinho de fevereiro De 2023 Vai lá Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todo mundo Pronto Aqui